É isso aí. E olha, a gente falou da banana, né? Então, a gente preparou um VT bem especial pra vocês. Vamos ver. Ela pode ser consumida em vitaminas, doces e até pratos salgados. A banana traz muitos benefícios ao nosso organismo. A banana nanica é a queridinha dos brasileiros. Tem esse nome pela estatura da bananeira. E é mais rica em potássio e, por isso, a melhor para prevenir câimbras. A técnica de enfermagem, Maria Vilma, consome banana em jejum para o seu intestino. Banana é saudável. Banana é pros ossos. Então, eu como banana, eu como a média de umas quatro bananas por dia. Eu como banana em jejum, que disseram que é bom pra constipação. Aí eu como banana, uma banana de manhã em jejum. Aí eu como nove horas outra banana e como a tarde e a noite. A casca da banana tem um dobro de potássio e é menos calórica que a própria fruta. Também podendo ser utilizada em receitas como bolo e brigadeiro. A banana é uma fruta altamente nutritiva, que oferece uma ampla variedade de benefícios para a saúde. Independente da variedade que você escolher, você estará adicionando uma fonte rica em vitaminas, minerais e fibras à sua dieta. Ai, que delícia, ó. E essa crepioca de hoje que a gente ensinou aí pra vocês, o Ítalo vai colocar na tela aí de novo. Ela é muito fácil de fazer, é muito prática, inclusive é uma ótima refeição, né? Pra quem tá de dieta, pra quem não gosta de comer. Ela é muito cheia, né? Exatamente. Dois ovos, uma colher de mel, duas colheres de aveia e uma bananinha amassada. Isso. Aí você já coloca ali. Pra deixar ela assar, um pouquinho dourar, né? E depois você pode, quando ela estiver pronta, você pode adicionar mais um pouco de banana, canela, mel, Nutella. E vai do seu agrado, né? Porque aqui tá só o preparo da massa. Isso aqui também não precisa você colocar se você não quiser, porque já tá bem enriquecida. Mel, aveia, banana, ovos. Não, é uma refeição, gente. Isso aqui é uma refeição mesmo. Que você paga e olha, você fica bem entreto, tá? Porque assim, a gente precisa ver os ingredientes que a gente consome, os que são importantes. Você trocar a farinha de trigo pela farinha de aveia é o essencial. Saudável. É saudável. Trocar é deixar o açúcar de lado, né? E consumir o mel também, que é um alimento extremamente... A própria banana, ela já é doce, né? Então assim, o problema é que a gente tem a mania, né? Eu acho que isso é um hábito muito... Dos tempos que a gente precisa de consumir muito açúcar. E o açúcar faz muito mal pra nossa saúde. Então quanto mais a gente começar a se habituar a tirar o açúcar, melhor. Vocês estão vendo que essa receita aí, por exemplo, dessa crepioca, não tem açúcar nenhum. Então a própria banana, ela já é adocicada. Você tem ali o mel. Então são possibilidades que a gente precisa ter nas nossas vidas pra gente poder ter uma melhor qualidade de vida, né? Então já fica aí esse conselho, né? Porque essa dica é maravilhosa. Essa dica, esse conselho. A gente pode falar que é conselho, porque quando a gente quer aconselhar alguém é porque a gente quer aconselhar pro bem, né, minha gente? Então é um conselho que eu dou assim pra você, porque eu quero que você tenha saúde, eu quero que você fique bem, eu quero que você tenha essa percepção de que a vida da gente, ela deve ser vivida da melhor forma possível. Mas claro, a gente precisa aliar a nossa vida no dia de atividade física, uma boa alimentação, a gente precisa tomar muita água, beber bastante. A gente tá passando aí por um momento difícil, esse período de BR-Obró, aí é mais difícil ainda, hidratação mais ainda. A gente tem que beber muita água. E quando a gente não tem a noção disso, o nosso corpo ele vai adoecendo, né? A gente vai tendo problemas de saúde, então é importante realmente essa consciência. Então a gente inclusive traz receitas especiais pra vocês, pra que vocês também possam se motivar e fazer aí nas suas casas. E por falar em motivação, quero aproveitar pra agradecer a audiência. Ontem à noite eu estive na Feira dos Municípios, apresentando a Feira dos Municípios com o meu amigo Ari Carvalho. Uma noite super especial. Aproveito pra reenterar mais uma vez mais, hein? Oh, minha gente, é bom demais. Agora é bom demais estar essa grafiota. Gente, olha essa delícia! Ai, Fran, fica trocante, né? Que delícia! Fica maravilhosa! Aí você faz o recheio, coloca só a bananinha, o melzinho, ó! Sem açúcar, sem óleo. Que delícia, que delícia! Que delícia, que delícia! Maravilhosa, né? Ai, que delícia! Olha, gente! Não faz o intervalo comercial pra comer essa banana no intervalo, viu? Mas a gente daqui a pouco vai ter outra receita, né? Isso, vamos ter a delícia de banana. A gente costuma ver a delícia de abacaxi, né? Mas hoje a gente vai fazer uma delícia de banana. Ai, mas é muito bom, viu? Então, ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente tem a próxima receita. Cadê o Lucas, hein? Deixa eu começar aqui com o Lucas. Vem cá, Lucas! O Lucas é o gestor, né? Vai ser bom demais o Esperantina. Lembrando que é tudo gratuito, viu? É, a gente vai poder curtir bastante. Tem esse convite super especial aí pra vocês. Olha, hoje como eu tô falando, o dia da banana, um dia muito especial. Aproveita pra fazer essa delícia de banana aí pra sua família, porque ela é muito fácil. Aqui você já trouxe uma pronta, né? Por causa do nosso tempo. Como é que você faz ela? Só pra quem tá em casa poder já fazer também. Como você falou dos ingredientes, né? Bate tudo no liquidificador, ele vai ficar cremoso. Depois dele cremoso, você vai colocar no seu refratário. Aí você vai colocar metade... Metade, metade sobremesa, o molho branco, metade banana e você vai intercalando. Metade, o molho branco, metade banana e no final você finaliza com a banana dourada e uma canela em pó. E aí eu tô vendo ali um queijo quale. Onde é que esse queijo quale vai entrar? O queijo quale, ele entra também na intercalação da banana, molho e o queijo. Então ele é pra ficar justamente aquele gosto do salgado com doce. Exatamente, pra quebrar um pouquinho o doce. Pra quebrar um pouquinho doce da banana e do mel também. E do mel também, né? Bora provar essa delícia? Vamos sim. Vamos, olha, lembrando que pra você que tá assistindo o nosso programa tem aqui a tapioca da Fran, né? Agradecer demais, Fran, você tá aqui com a gente. Lá tem tapioca. Essas receitas todas tem lá? Todas tem lá. A gente trabalha o nosso poste hoje é tapioca, né? A tradicional tapioca de carne de sal com queijo quale. Aí tem as outras, tem com sardinha, né? Uma das sardinhas tem o frango, tem a fit também, né? Tem a de banana. Tem a de banana também, né? A de banana não pode faltar, né? A de banana não pode faltar. É como essa crepioca que ela fez aqui hoje, gente, que é realmente uma delícia. E essa delícia de banana que eu já tô com vontade de provar, porque é gostoso demais, né? Bora colocar aí pra eu provar. Pode colocar aqui, Fran, pra poder eu provar essa delícia, tá certo? Já, já a gente vai estar ao vivo lá no Centro de Convenções com a repórter Solange Souza. Ela vai trazer pra gente todos os detalhes da Feira dos Municípios que acontece. Começou ontem à noite, né? E aí, inclusive, a gente teve aí na apresentação da feira. Você que acompanha o Instagram da Rede Meio Norte de Comunicação, você com certeza viu ontem uns flashes lá da primeira noite da Feira dos Municípios. A gente teve a oportunidade aí de ter uma feira onde nós conhecemos as nossas potencialidades. Tivemos a abertura oficial do evento com uma palestra magna do governador Rafael Fonteles. E aí, autoridades estiveram participando desse evento. A matéria completa vocês vão conferir na programação da Rede Meio Norte, nos programas da Rede Meio Norte. Hoje é a segunda noite, vai ter transmissão ao vivo a partir das 20 horas. Você já fica conectado, mas é muito interessante. Já começa ali a partir das 5 horas, né, gente? Os portões já estão abertos lá pra gente já começar aí. Então, é uma programação pra famílias inteiras. Tem vários shows. Aproveitem pra seguir lá o Instagram do Centro de Convenções de Terezinha, pra vocês ficarem ligados em toda a programação. Hoje a gente tem aí, além da transmissão ao vivo, a gente vai ter aí muitas novidades, vários shows. Vai acontecer até domingo. Começou ontem a Feira dos Municípios e ela vai até domingo. Network, oportunidades, palestras, muita coisa legal, gente. Muito conhecimento. A gente mora em um estado que a gente não conhece o nosso estado, né? Tem muita riqueza. Tem muita riqueza no nosso estado que a gente não conhece. A gente acaba não conhecendo as cidades, os municípios que são do nosso Piauí. Então, Feira dos Municípios também é conhecimento, é oportunidade pra gente conhecer o que o nosso estado produz. E produz tanta coisa, gente, sabe? Tecnologia, artesanato, cultura, moda, gastronomia. É tanta coisa, gente, que o nosso estado produz, as riquezas que a gente tem e que a gente precisa conhecer. Então, lá na Feira dos Municípios, a gente tem realmente essa oportunidade. Além da gente poder também fazer várias compras, essas coisas estão tudo baratinho lá na Feira dos Municípios. Ontem mesmo eu comprei um bocado de coisa lá, gente. Muito bom, viu? Ó, já fica esse convite aí pra vocês. Deixa eu ver essa delícia. Hum, que delícia, que delícia! Ainda bem que a delícia ficou pronta no final do programa, gente, que é pra poder me deliciar muito com ela.